Fala pessoal, eu sou o Shake, acabei de dar entrada aqui numa operação e vou mostrar para vocês uma operação no ponto, no ponto que ele começa a dar um sinal de reversão, aonde ele começa a construir a reversão e o pullback. Acabei de entrar aqui nessa operação para mostrar para vocês como que funciona uma operação de precisão, um trader que opera sabendo o local, a região que está operando, não é ficar olhando um monte de indicador, um monte de coisa que você vai tomar sempre a decisão equivocada. Então aqui é uma região onde eu já marquei para vocês, uma região de possível reversão, esse aqui foi o primeiro teste no gatilho dele de venda, o mercado pode testar aqui, voltar aqui e vir novamente, inclusive cair forte, inclusive até mais que esse ponto aqui, lá no 111 alguma coisa. Mas até chegar todo esse movimento, todas as situações aí, a gente tem que aprender o seguinte, a entender a construção do movimento. Você entendeu o que é tendência, o que é rompimento, o que é pullback, isso aqui é a construção do possível pullback, neste ponto aqui, é um alvo parcial, onde o preço pode trabalhar aqui embora ou estopar a gente nessa região. Um trade desse aqui, eu tenho um risco de, em reais, com essa quantidade de lotes, mil reais, para eu ganhar parcialmente mil e setecentos reais, mil e seiscentos reais. Ou estopo mil ou eu ganho mil e seiscentos reais, isso é o trade parcial, mercado seguro aqui, esse aqui é o trade parcial, esse mercado ainda pode voltar todo aqui nessa região para depois me dar minha venda. Então, aqui eu estou trabalhando o que? Eu estou trabalhando a construção e a região da possibilidade de venda. Ele não me deu venda, ele não me deu sinal de venda, mas o que vocês fazem de errado? Nesses pontos aqui, enquanto o mercado está aqui, você está achando, não, ele está LTB de baixo e não sei o que, e aí o cara vende, ele fica esperando, não, eu vou fazer mais um preço médio. Aí dessa porrada aqui, que é o candle de continuidade, a hora de você entrar comprando aqui, nem que você tomasse um stop financeiro aqui ou um stop técnico aqui, você ia pegar um trade legal, forte, mas você não. Você faz errado, você se viciou em fazer trade, e aí você começa a vender, preço médio, preço médio, acabou a conta, aí o negócio começa a andar, você fica torcendo, aí andou, deu uma puxada, acabou tua conta, você vai ter que colocar mais dinheiro. Não funciona desse jeito, isso aí é o vício, muita gente que se viciou em trade, não sabe o que está fazendo, não sabe operar, tem que mudar isso aí para não ficar o que? Procurando topo, procurando fundo, sem estar entendendo que é aqui que começa o que? A formação e a vontade desses traders, novamente trabalhar para continuar uma tendência, ou trabalhar, voltar nessa região para buscar uma reversão, tá? Então a gente tem que ter consciência desses movimentos curtos de uma região perigosa dessa, e como a gente vai fazer isso aqui para sair positivo. E a demora que é uma região dessa, porque muitos de vocês cometem o erro de vender, 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 e às vezes vocês têm até uma conta grande, ainda bem negativa aqui, e aqui vocês ficam aguardando a facada no coração final, ou a sorte dele voltar aqui, quase você ficar no zero a zero, e ele voltar a matar você de vez. Então você tem que tomar muito cuidado com suas atitudes em determinados pontos, porque senão o stop loss de vocês começa pequeno, depois que ele começa a crescer, ficar grande, ele começa com 50, 100 reais. Isso aqui, ó, você tá com, por exemplo, hoje aqui, a gente tá, a gente fez uma metinha aqui de 2.700 reais, né, levinha, de boa, mostrando para a galera ali como é que faz, tal. O que a gente mostra sempre para vocês é que como um iniciante consegue ganhar grana com pouco dinheiro. É o que a gente tá sempre assim, tentando trazer para vocês, mostrar para vocês, que vocês conseguem fazer também isso aqui, só que isso aqui você não faz. Se você tem estratégia, se você tem uma regra, se você não cumpre regras, não segue estratégia, como que você vai ganhar esse dinheiro? Não tem nexo, não combina, não dá certo isso. Então a gente precisa trabalhar em cima de um gerenciamento, em cima de uma noção do que a gente tá fazendo, para a gente conseguir operacionalizar isso aqui. Eu vou fazer aqui, ó, no ponto de teste da venda, do stop, que é bem aqui, eu vou fazer uma comprinha, e aqui no parcial eu vou fazer mais outra comprinha, eu vou sair com metade da minha mão. Eu vou mostrar para vocês como trabalhar o ponto de pullback, o ponto inicial do pullback, isso aqui. Jake, mas como que eu faço isso? Isso aqui é muito simples, cara, muito simples. Você tem que estudar aí 15 anos, 12 anos, olhando o gráfico todo dia, aí você vai saber o ponto que você vai fazer. Ou pegar tudo que eu fiz até hoje, entender o que eu falo, dar tempo de você treinar e observar esses pontos, observar o que a gente tá falando aqui, que demora a operação a dar certo. Você tem a operação aqui, ela aqui, ela existe já, ela vem até aqui. Ela vai fazer, você tem o stop aqui, você tem a entrada, a entrada na verdade poderia ser aqui, tá? A nossa entrada mesmo, ela poderia ser cravada aqui em cima, nesse ponto aqui, ó, cravada, ela poderia ser. Ela bateu exatamente no ponto de estratégia minha, aqui. Só que eu entrei aqui, mais no ponto da bagunça, para o mercado ficar de lado, para vocês entenderem o quê? Quando você entrar um pouco errado, um pouco atrasado, que é o normal, vocês não vão ser perfeitos no mercado, vocês não são a perfeição do mercado, vocês não são o melhor do mundo, vocês não são nada. A gente é só aprendendo, tá, tá verificando o que o mercado tá fazendo, é isso que a gente tá fazendo. 580, ah não, é aqui, ó, é aqui, ó, o parcial é aqui, ó, é nesse ponto aqui, ó, parcial, o outro parcial exato, deixa eu calcular o outro parcial para vocês aqui, exatamente, ele fica no 180, ele fica aqui, tá bom o outro parcial, bem aqui mesmo, tá bom. Então, a gente mostra para vocês, exatamente, o que fazer e como se comportar frente às operações. Às vezes você entra na operação, você tá ali pesando tua mão, querendo operar, é pesado, cara, 20 contratos é perigoso para você que não sabe operar. Você bota seu dinheirinho ali, cara, não, mas eu tenho 20 mil, eu vou operar com 20 contratos, tá errado, cara. Começa a operar com um, dois contratinhos, começa a sentir o que é o mercado, começa a ver se você tá seguindo estratégia, se você tá assertivo. Depois de você verificar tudo isso aí, cara, entra na operação, aguenta a operação, entende a operação, olha o horário. A gente tá operando aqui agora, é 1h22, é terrível esse horário, o mercado não flui legal. Ah, mas deu esse rompimento forte então, deu esse rompimento forte e às vezes ele fica te prendendo aqui 40 minutos antes de dar uma operação dessa. Às vezes ele chega aqui, dá outra porrada aqui na alta aqui, para depois cair. E é essa porrada na alta que você entra muito alavancado, você se assusta com o valor financeiro, que você nunca viu, você stop e o mercado vem. Então isso aqui chama o quê? Você precisa ter uma região que você vai aceitar o teu ganho e tua perda aqui. Você precisa ter uma região de aceite, de stop, de ganho. Se não, sabe o que acontece? Você entra, andou negativo, andou positivo, você entrou muito alavancado, você se assusta e perde. E aí o que você fez? Você não deixou a operação acontecer. Você não seguiu nenhuma regra, nenhuma estratégia. Você está simplesmente aleatório ao mercado, fazendo qualquer coisa, aguardando que algum milagre vai acontecer. E aí sem entender e sem treinar isso aí, a coisa não acontece para você. Eu sempre deixo disponíveis nossos treinamentos, agora eu estou sem os treinamentos abertos. Eu vou tentar abrir agora de novo o Rota, Turbo 700, o GPS do mercado para vocês, para vocês aprenderem o quê? A acostumar com estratégias, com gerenciamento certinho, para parar, cara, de ter essa análise simplória. Ah, porque é uma tendência, porque isso, porque o grande player fez isso. O que o grande player entrou? Por que quando o grande player entra, você não entra a favor dele? Você só entra contra, você só faz tudo ao contrário. Você não segue regras, você não segue estratégias. E aí você sempre é surpreendido por um movimento desse, que ele te prende aqui em cima, nessa região, com risco de você tomar um stop. Só que esse stop aqui te afeta teu psicológico. Ah, eu não tenho psicológico para a bolsa. Não, você não entendeu o que é a bolsa. Você simplesmente não entendeu o que é a bolsa, está fazendo de qualquer jeito, e com certeza o resultado não vem. De qualquer jeito, o resultado não vem. A gente fala isso todos os dias para as pessoas, para tentar conscientizar. Aqui, ó, 345. A gente fala isso para as pessoas todos os dias, para tentar conscientizar as pessoas, para que você faça a coisa de forma mais coerente, para que você não fique preso em operações sem entender o que você está fazendo, qual que são os riscos dessas operações. Para você entender a região do mercado do preço que você está, e não cometer equívocos operacionais, onde esse preço aqui, ele pode subir com tudo aqui, ele pode subir com tudo aqui. Porque se eu não estopar aqui, esse negócio é caríssimo. Ele pode subir até o 115, 270. Até aqui, ó, essa região aqui, ó. Mas isso aqui a gente já sabe. Por isso que a gente, às vezes, mata uma operação, que a gente entra, assim, acreditando que ela pode dar certo, só que a gente tem um limite para dar certo essa operação. Por isso que você não pode entrar muito alavancado sem entender onde é e qual região que você está trabalhando. E se esse mercado vier buscar essa região mesmo aqui, esse ponto aqui, você vai passar por os 270 aqui, ó. Você vai passar por os, porque é bastante ponto. E aí, o que acontece com a sua conta? Você perde a sua conta. Mas depois que passou o movimento, não dá mais para fazer nada. Você tem que pensar, raciocinar, refletir tudo o que você vai fazer antes de entrar na operação. A gente mostra todos os dias os pontos no EAD, e a gente tem os pontos aqui. Se você buscar nossos pontos de operações, essa é uma operação onde a gente não podia nem estar vendendo aqui. Aqui era a região de compras, tá? Que é uma região de compras, parcial, stop no zero a zero. O mercado volta a testar aqui para dar compra de novo. Então, isso aqui, eu estaria pegando um pullback, um pullback no ponto exato, para ele descer um pouquinho aqui e, às vezes, continuar subindo. Às vezes. Você não sabe o que ele vai fazer aqui, nem aqui. Esse que é o mal seu. Deixa eu pegar aqui a minha plataforma, a outra de estudo, para vocês entenderem. Aqui, era uma compra aqui. Compra aqui de confirmação, parcial, primeiro alvo. Aqui a gente aguarda, se a gente está comprado, a gente faz um parcial. Se você vender, quer fazer de qualquer jeito, se você vender, você tem um stop aqui. Se você comprar, você tem um parcial aqui, stop no zero. Por quê? Porque ele volta a testar essa região. Então, eu tenho todos os meus pontos operacionais. Por isso que a gente chega nesses pontos e confia. Essa é a tela DAD, essa tela que eu mostrei para vocês. Então, a gente mostra para vocês o seguinte. Estratégia, técnica, paciência. Com estratégia, com paciência e técnica, você vai entender que é demoradinho e tal. Você tem um limite que você pode aceitar de stop. Você vai entender o tamanho da conta que você vai usar. Às vezes, você só pode usar três contratos na sua conta e você não sabe. Geralmente, dentro das minhas estratégias, você pode usar até R$700, R$500, R$1.000, R$1.000 por contrato, porque os stops são bem baixos. Mas se você tiver aleatório ao mercado, você não entra sem aceitar pelo menos R$2.500, R$2.000 por contrato. Porque senão, tem muita estratégia que fica ruim, que não cabe pouco dinheiro. E ela só vai dar certo se ela ficar andando. Porque geralmente, vocês entram atrasados nas operações. Principalmente, quem usa indicadores. Você sempre vai estar atrasado. Você sempre vai ser o cara... É o boi da piranha que a gente fala. Você vai sempre ir na frente, perder teu dinheiro. E se você aguentar um draudar ou qualquer coisa do tipo, tiver paciência ou tiver sorte, porque a maioria de vocês usam sorte. Nem no cassino eu não uso sorte, pessoal. Estava em Punta Cana, nem no cassino eu não uso sorte. E a maioria de vocês usam sorte, usam tudo isso aí para fazer dinheiro e não dá muito certo. É o que a gente fala para vocês, não dá certo. Tem que trabalhar em cima de estratégias específicas. E aí sim, você vai colher o bom disso aqui. O gostoso disso aqui. É isso que a gente fala para vocês, é isso que a gente pede para vocês. E aí vocês vão ter paciência de ver uma operação dessa e fazê-la legal. E fazer um dinheiro a mais. Se eu ficar operando aqui todas as minhas estratégias, eu fico ganhando dinheiro o dia inteiro. Só que eu estou há 13 anos no mercado, cara. E a gente já sabe fazer de nossa grana. A gente faz dinheiro muito grande todo dia. A gente trabalha muito grande já todo dia. Vocês que estão começando, vocês têm que trabalhar do tamanho de vocês. E aí eu deixo todo pronto dentro do EAD o gerenciamento que você precisa para fazer sua conta do seu jeito. Se você seguir a risca e seguir o último vídeo que eu deixo lá dentro do EAD, você vai começar o quê? Crescer. Em quatro meses, você já começa a ter uma conta razoável para você viver exclusivamente de mercado se você quiser. E se você tiver estratégias, estratégias do Rota, você consegue se dar muito bem nisso aqui. Só que é o seguinte, você vai entrar, você vai ter que ficar experimentando as estratégias, treinando, sem moleza. E aí sim, você vai ter esse resultado aqui. Que a gente mostra para vocês que faz ao vivo, no ponto certo, sem risco de nada. O risco nosso aqui era praticamente irrisório. Perto do que... Acabei de... Eu cliquei no zero aqui, né? Ele andou negativo aqui. Ele andou negativo aqui. Isso aqui vocês estão vendo ao vivo, né? Ele andou negativo aqui. 125 pontos, o stop estaria aqui. Esse é o parcial, já fiz mais de 600 pontos aí, 600 reais. Aí, nesse ponto, é um parcial meu, tá? Eu fazendo esse parcial, eu tolero esse stop aqui atrás. Eu estava com 2.500 reais, né? 2.700 reais. Já estou com 3.700. Então, quando a gente tolera e tem paciência nesses pontos, a gente consegue pegar o trade no ponto exato. Porque depois que está pronto aqui, e aí eu filmo, se eu filmar para vocês, se eu deixar aqui, botar 100 contratos e deixar para vocês, vocês vão ver o negócio com 100 mil, com 50 mil? É mentira! Ninguém faz! Se você tem essa mentalidade, se você tem essa ideia, corte isso aí, cara. Ninguém está ligando para você. Galera que está ganhando grana está dentro comigo ali no EAD. Ninguém está ligando se você pensa isso, se dá certo, se você não consegue. Você não consegue porque você tem um pensamento falho, o problema é só seu. Você tem que você mudar. Se você está em grupinho de trader que só fica falando besteira o dia inteiro e se viciando, fazer o quê? Se você vê um cara que só perde e fica insistindo em perder em qualquer tipo de trade, a gente não tem culpa disso. É você que assiste, é você que dá audiência para esse tipo de pessoa. É você que dá audiência para esse tipo de gente. É você que faz esse tipo de gente mostrar uma coisa que não é verdade. O mercado é perigoso. Só que se você agir corretamente com estratégias em determinados pontos específicos, você tem um risco reduzido, que existe muito risco no mercado, mas você vai eliminar esse risco e ganhar seu dinheiro todos os dias. Lembrando que eu não tenho indicador nenhum. Nada atrapalha a minha decisão, nada vai atrapalhar de eu chegar no meu alvo, no meu objetivo. Eu, isso aqui, é só um pullbackzinho do mercado. Só que é um pullbackzinho que dá pelo menos 316 pontos. Às vezes, vocês, a meta de vocês é 316 pontos. Eu peguei um trade qualquer para gravar para vocês e fiz 316 pontos. Um trade qualquer. Que é muito difícil, tem gente que não faz isso. A nossa meta na sala, todos os dias, é fazer 700 pontos. A gente faz 700 pontos aqui. A gente pegou essa venda inteira aqui, hoje. Peguei com a minha turma, cravado. A venda aqui, até aqui, 650 pontos. Pode conferir. 650 pontos isso aqui. Demorou pra caramba. Falei para eles não entrarem aqui. Quem entrou aqui é só fazer parcial. Se quiser entrar de novo, stopzinho curto. Só isso aqui. A segunda entrada nossa foi aqui. A segunda entrada nossa foi aqui. Alvo aqui. Alvo foi aqui. Tá bom, pessoal? Por que a gente mostra? Por que a gente faz isso? Porque a gente está cansado de picareta, de bandido na internet. Ou de gente que não tem experiência nenhuma. Confundindo vocês. Falando pra vocês que os outros são vagabundos. Os outros não sabem nada. E os vagabundos mesmo, que ficam escondidos atrás de um quarto, com uma máscara de otário na cara. Eles dão valor pra esses vagabundos. Que não operam a conta real. Que nunca ganham dinheiro nisso aqui. E não sabem nem o que estão fazendo. Eles não dominam técnicas. Eu tenho a minha metodologia própria. Que é espalhada no mundo inteiro. Eu sou respeitado no mundo inteiro. Eu tenho trader no mundo inteiro. Então, na nossa sala, tem gente do mundo inteiro ganhando dinheiro com a gente. E você está aí. Dormindo. Perdendo seu tempo. E não aproveitando do que a gente está fazendo. E detalhe. Na sala, a gente segue isso aqui. Tudo definido. Região de venda de pullback. Região de venda de pullback. Parcial. Stopzinho aqui. Tudo bonitinho. Ali na nossa sala, é tudo mastigadinho pra você. Pra você entrar na operação, segurar. Eu vou reportando pra vocês o que fazer. Eu vou falando tudo pra vocês. Tudo que vocês precisam fazer. É só ter paciência e ganhar dinheiro junto. Só isso. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil. Muitas das pessoas têm muita dificuldade em escutar. Vocês são enganados o tempo todo. Por esse bando de gente aí da internet. Esses estelionatários digitais aí. O tempo todo. Eu, pessoal. Eu vivo e mostro no Rotina do Trader há 5 anos resultados todos os dias. Eu não gosto de ficar mostrando operação, nem valores. Porque tem gente que se ofende com valor de 3 mil. E tem gente que se a gente mostrar pra fazer 20, 30 mil aqui, se ofende. Se a gente faz 200 reais, o cara reclama. Porque eu quero ensinar um cara iniciante. Então, assim. Tudo tem uma reclamação. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não tô nem aí pra isso. Se você tá ligando pra isso. Corta isso da sua vida. Cai pra dentro do EAD que eu vou te mostrar como que você vai fazer pra ganhar dinheiro todo dia. Só que você vai ter que escutar, fazer o jeito que a gente fala, o jeito que a gente faz. Porque aí sim o resultado vai vir. E vai vir com responsabilidade. Você vai fazer seu trade tranquilo. Com responsabilidade. É isso que a gente quer de vocês. Que vocês tenham paciência numa operação. Saibam tomar decisão. Saibam aceitar o dinheiro. Que aí sim, cara. A coisa vai fluir pra vocês. Aqui nesse ponto, meu stop já tá no 0x0. Eu não perco mais nada. Só que aqui eu poderia aceitar mais um parcialzinho, tá? Aceito mais 5. Fico com 10 contratos. Protejo no 0. Garanto 300 reais a mais aqui na minha conta. Não perco mais nada. 0x0. O que vier a mais é lucro. Por quê? Porque essa região é uma região de disputa. Mostrando pra vocês que num pedacinho do pullback. Em uma estratégia que a gente poderia ter entrado até melhor. Eu entrei aqui, né? Porque não deu tempo de começar a gravar antes. Porque eu resolvi gravar pra falar um pouco pra vocês, cara. A gente tá cansado de muita gente fazendo trade de qualquer jeito. A gente tá cansado de ver muita gente aqui jogando dinheiro fora. Porque não tá sabendo o que tá fazendo. Então a gente tá muito tempo aqui mostrando pra vocês todos os dias. E aí os caras vêm e falam. É porque é assim, porque é assim. Não, cara. É isso aqui. Trade é isso aqui. Trade é risco. Trade é paciência. Trade é você saber que às vezes pra ganhar tudo. Só um detalhe. Às vezes pra ganhar tudo isso aqui. Às vezes você tem que tomar um risco maior. Às vezes você tem que deixar um pouco. Só que você não. Andou positivo, já tá guardando, já tá protegendo. Então assim, se você às vezes tolerar, às vezes um parcialzinho aqui. Isso aqui é teu, você já ganhou. 300 e poucos reais aqui, ó. Você já ganhou na operação. Se você zerar aqui agora, você já ganhou 600 reais. Agora, se você deixar ele inteiro descer aqui. Você sabia que um tradezinho pequenininho desse aqui, ó. Se você tiver paciência, no dia você pode ganhar 3 mil, 4 mil. Até muito mais que 5 mil reais nessa operação que está aberta aqui. Vai depender do quê? Do quanto eu vou tolerar perder pra mim ganhar esses 5 mil. Ou eu vou tolerar fazer o quê? Meus mil reais ou o que eu propus aqui. Que é outro tipo de operação. Trade de alvo. Que eu me propus a sair no alvo. Pego o meu alvo. 300 e poucos pontos. 350 pontos. Meto o pé no mercado. Acabou. Trade com responsabilidade. Trade com coerência. Trade com inteligência. É isso que a gente faz todo dia. É isso aí. Só pra mostrar pra vocês. Botar aqui no alvo, aqui no parcial mesmo. Só pra vocês verem. O mercado aqui, ele tem oportunidade de vir até no 111,671. Ele vai vir até aqui, mais ou menos. Até com essa região aqui. Que é a região de alvo dele. Posso segurar se eu quiser. Em outras contas aqui. Eu tô com uma conta só. Fiz uma venda mais pesada. Aí, o que a gente vende mais pesado. Parece que o mercado não vai. Mas a impressão nossa. Porque a gente tá, às vezes. É, você não tá acostumado com o risco, né. Aí o mercado tá te dando dinheiro. Você não sabe aceitar isso aí. E não sabe entender até onde você pode levar a sua operação. E aí você quer sair a toda hora. Então, a gente já tem uma entrada. Já tem um alvo. Com isso, você elimina a ganância. Com isso, você entende melhor os pontos. Mesmo entrando antecipado. Sem ter esse candle de força aqui. Pra você entrar perdendo um pouco de dinheiro. Agora, você entra e pega seu trade legal aqui. Aqui você faz o parcial. Na hora que ele testar aqui. Você faz o parcial. E aí você já garante a sua grana. No ponto que você queria sair. E pegar seus 300 e poucos pontos. Tradezinho de alvo. Tradezinho fácil de pegar. Isso é só uma das estratégias que você pode ter. E pode saber executar. Tá lá. Parcial no bolso. Gravado. Já protege no zero. Não perde nada. Quando você já ganhou. Já embolsou uma grana. Tá bom, pessoal? É assim que faz trade. Beleza? É assim que a gente vai trabalhar. É assim que a gente mostra pra vocês que dá pra fazer grana. Todo dia. Com cabeça. Com juízo. Sabendo que ele vem no nosso colo. Tá? Trade de precisão. Trade inteligente. Valeu! Abraço! E até a próxima. Espero que vocês gostem. Deixa o like. Compartilha. E ó. Vocês estão filiados aí. Nosso. Eu vou ajustar bastante coisa aí pra vocês esse ano. Pra vocês ganharem grana pra caramba. Entender as coisas. E as pessoas que vocês trazerem aqui. Terem bastante sucesso com a gente na sala. Fazerem bastante dinheiro junto. Esse vai ser um ano excepcional. Sensacional. Muita gente precisando fazer uma renda extra. Fazendo uma grana. Vou dar muita chance pra vocês fazer junto com a gente. E ganhar essa precisão que a gente tem em trade. Tá? Que você não encontra em lugar nenhum. Tá? Valeu! Abraço! Sucesso pra vocês. E até a próxima. Clique aí no like. Compartilhe. Faz os comentários aí. Que ajuda o canal a crescer aí. Pra assistir os vídeos principais. Os vídeos estratégicos. Os vídeos principais aí. Você tem que estar inscrito no canal. Não perca essa oportunidade. Valeu pessoal. Abraço!